A paz de Jesus, meus irmãos e minhas irmãs, salve Maria! Bem-vindos ao canal Via de Oração. O Colo de Maria é o lugar onde encontramos abrigo, conforto, consolo. Nos colocamos aos seus pés e queremos honrar aquela que conduz nossas orações ao seu Filho Jesus. Maria é a Madianeira. O poder de sua intercessão é sem dúvida imensurável. Apresente sua vida, seus familiares, seus trabalhos, seus estudos e todas as suas necessidades. Mãe Maria, nestes breves minutos, iniciemos nossas orações a Ti, Te pedindo a sua intercessão. Iniciemos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos refletir a frase de um santo que é dedicado à Nossa Senhora. 26 de abril, frase de Santo Ildefonso à Nossa Senhora. Redunda em honra do Filho tudo quanto se oferece à Mãe Santíssima. Que esta frase nos ajude a relacionar com Nossa Senhora cada vez mais, a buscar suas virtudes e de caminhar na presença de Jesus. Que ao orar para Maria e com Maria, sejamos mais íntimos. Afinal, ela é nossa mãe, nossa intercessora, nossa advogada. Confiemos em Maria. Que essas orações que vamos rezar nos aproximem mais de Nossa Senhora. Oração à Rainha do Céu. Rainha do Céu, alegrai-vos, aleluia. Porque aquele que mereceste trazer em vosso ventre, aleluia. Ressuscitou como disse, aleluia. Rogai por nós a Deus, aleluia. Exultai e alegrai-vos, ó Virgem Maria, aleluia. Porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia. Oremos, ó Deus que vos dignaste, alegrar o mundo com a ressurreição do vosso Filho Jesus Cristo, Senhor Nosso. Concedei-nos, vos suplicamos, que por sua Mãe, a Virgem Maria, alcancemos as alegrias da vida eterna. Por Cristo Senhor Nosso. Amém. Repetiremos três vezes. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus e Mãe Nossa, a voz que com o vosso coração materno, defendei-me em meus combates. Oração a Maria, aquela que desata os nós. Santa Maria, cheia da presença de Deus, durante os dias de tua vida, aceitastes com toda a humildade a vontade do Pai e o maligno nunca foi capaz de envolver-lhe com suas confusões. Junto a teu Filho, intercedestes por nossas dificuldades e com toda a paciência, nos destes exemplo de como desenrolar as linhas de nossa vida. E ao se dar para sempre como nossa Mãe, põe em ordem e fazes mais claros os laços que nos unem ao Senhor. Santa Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, Tu que com o coração materno desata os nós que entorpecem nossa vida, te pedimos que recebas em tuas mãos esta intenção e que livre das amarras e confusões com que o castiga aquele que é nosso inimigo. Por tua graça, por tua intercessão, com teu exemplo, livra-nos de todo o mal, Senhora nossa, e desata os nós que impede de nos unirmos a Deus para que livres de toda confusão e erros, o louvemos em todas as coisas, coloquemos nele nossos corações e possamos servi-lo sempre através dos nossos irmãos. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus e Mãe Nossa, a voz que com o vosso coração materno desata os nós que atrapalham a minha vida. Oração Senhora do silêncio, ensina-me como fizeste a guardar em meu coração todas as coisas, pois é no silêncio que eu ouço tudo o que o Senhor tem a me dizer e onde o Espírito Santo sopra sobre mim os ensinamentos do Seu Filho Jesus. A voz, Senhora, que soubestes fazer silêncio, a nós, Teus filhos, que murmuramos e reclamamos, venha nos ensinar. Mãe do silêncio, em Ti não existe dispersão. Ó Mãe do silêncio, da humildade, ó Maria, Mãe querida de Jesus e minha, ensina-me vosso silêncio pleno de palavras de vida eterna. Ensina-me vosso silêncio cheio de unção para ouvir a palavra do Pai, a palavra do amor. E esta palavra, encontrando em mim o silêncio, me encherá do divino silêncio, mais eloquente que todos os discursos, para falar em mim a vida transbordante da trindade. Mãe, com este silêncio divino, neste silêncio virginal, ensinado por vós, ó Maria, eu saberei descer tão baixo, mas tão baixo, que só vosso amor misericordioso possa encontrar-me e continuar em mim vossa obra de misericórdia. Amém. Aleluia. Tenhamos Maria como nosso refúgio, nosso auxílio. Nela temos o colo materno. Com ela somos conduzidos ao centro da vontade de Deus. Oração, ó Virgem Mãe de Deus, eu me entrego por vosso Filho e em honra e glória da vossa pureza, vos ofereço minha alma e corpo, potências e sentidos, e vos suplico, me alcanceis a graça de nunca mais cometer nenhum pecado. Amém. Minha Mãe, eis aqui o vosso Filho. Minha Mãe, eis aqui o vosso Filho. Minha Mãe, eis aqui o vosso Filho. Em vós, minha Mãe do Císsima, tenho posto toda a minha confiança. Jamais ficarei confundido. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Estivemos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se inscreva no canal, curta e ative o sininho. Todas as graças e bênçãos que Deus derrama sobre nós passam pelas mãos de Maria. Amém.